Os testes rápidos que podem detectar a AIDS, a sífilis e a hepatite A e B estão sendo oferecidos em andradas desde o mês de julho e são feitos na Policlínica Central, também no Materno Infantil e nas sedes de Estratégia de Saúde da Família. Com o avanço das tecnologias de desenvolvimento e produção, esses testes revelaram-se mais eficientes na investigação de doenças infectocontagiosas. São primeiramente recomendados para testagens presenciais, podendo ser feitos com amostra de sangue total obtida por punção venosa ou da polpa digital. Se der positivo para alguma dessas doenças, automaticamente ele vai sair daqui já com pedido de exame para fazer em laboratório também, para confirmação do diagnóstico. E se a pessoa for doente, aí ele vai começar com tratamento aqui também no setor de infectologia na Policlínica. Porque eles foram incluídos na rede Cegonha, então toda gestante precisa realizar esse teste no primeiro e no terceiro trimestre da gravidez. Ainda de acordo com a enfermeira Marta, todas as pessoas que se propõem a fazer o teste passam por aconselhamentos antes e depois do procedimento. Vale ressaltar que eles passam por um aconselhamento antes de fazer esse teste, porque se a pessoa se expôs a alguma condição de risco, ela tem que sair daqui orientada de que essa exposição ela tem que ter. Se ela for continuar, mas com segurança, ela tem que tomar algumas precauções, alguns cuidados, para que ela não venha contrair o vírus, caso ela se expôs e ainda não está positiva. Existe gratuitamente em toda a rede de saúde os preservativos, onde a pessoa sai daqui orientada que ela precisa fazer o uso deles. Tanto existe o preservativo masculino como o feminino, que são oferecidos gratuitamente. Então a pessoa tem que sair consciente de que se ela não contraiu, ela também não pode ficar se expondo ao risco de um dia ter a surpresa de estar contaminada com um desses vírus ou uma bactéria da sífilis. Desde 2015, a utilização dos testes rápidos permite atender a crescente demanda pelo diagnóstico de agravos relevantes à saúde pública. Sua execução, leitura e interpretação dos resultados são feitas em no máximo 30 minutos. Além disso, são de fácil execução e não necessitam de estrutura laboratorial. A primeira vantagem para o serviço de saúde é a economia, porque antigamente aqui só se fazia nos laboratórios e o custo é caro para o município. Agora, fazendo esses testes, já é uma triagem. Se não deu nada nos testes, é porque a pessoa não está contaminada. Não tem necessidade de ter esse gasto nos laboratórios para estar executando esse teste. E a facilidade, porque ela não precisa passar numa consulta médica para poder vir realizar esses exames. A porta é aberta e ela pode vir e programar seu teste com a maior tranquilidade. Em caso de positivo para qualquer uma das doenças no teste rápido, o paciente recebe imediatamente um pedido para que seja feito um exame laboratorial para a confirmação do diagnóstico e, em seguida, é agendada uma consulta com o médico especializado em infectologia. Cada serviço tem sua rotina. Então, se ela mora em área que abrange a estratégia da família, tem um pochinho perto da sua casa, então procura o pochinho e eles vão programar o dia que naquela unidade eles estarão realizando os testes. E da mesma forma aqui na policlínica. Pode vir procurar nós, se nós temos com o tempo hábil para fazer naquele dia, a gente faz. Se não tiver, a gente agenda na data mais próxima que a gente vai estar realizando os testes. E da mesma forma no materno infantil também. As gestantes já têm o dia da semana programado para fazer. Então, todo o serviço está se organizando, porque é uma rotina nova para nós. Nós ainda não sabemos a demanda real que nós vamos ter no serviço. Por enquanto, nós estamos trabalhando com o agendamento. Para fazer o teste, basta procurar o serviço de saúde portando documento. As pessoas menores de 18 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Bem, um detalhe é que como é um programa, nós temos que fazer a conscientização das pessoas. Então, as pessoas vêm de livre-arbítrio para fazer esse teste. Então, ela assina um termo de consentimento para a realização do teste e ela passa para o aconselhamento. Tanto antes como depois da execução do teste.